Pois é, Olores, a chuva resolveu a cair, né? Tá chovendo bastante por aqui, mas a gente vai mostrar a situação aqui da Rua Pamplona, do Residencial Barcelona, pra você ter noção, olha só onde tá chegando o pé de mamona, olha só a altura, mamoninha lá em cima, Olores, sei que teve infância, se lembra que isso ali, aquilo ali era munição pras crianças brincarem, mas olha só a situação, a altura desse pé de mamona aqui, muito mato, muito mato aqui nessa região, e olha só, esse lote aqui, ele fica bem ao lado de um condomínio, olha só o condomínio ali do outro lado, e claro, né, com essa proximidade desse lote cheio de mato, cheio de entulho, traz também Édes Egipte, né? É, tá chovendo lá, tá difícil aí, daqui a pouco a gente vai retomar lá com o Marcos.